E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos sair agora Vamos mostrar levantando a vela aqui ó Levantar a vela Levantar a vela do barco Vamos pra pescaria da lagosta hoje E aí E aí Vamos lá 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 Abrir uma vela pessoal Muita dificuldade Vento bastante É bastante forte aí ó Pela manhã Passando o tempo aí ó Nublado A correria aqui é abrir uma vela A correria aqui é abrir uma vela Noé Noé Neste de Noé E o David David na área O Mazão aí ó Márcia Que nada 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.